Acelera, acelera! Tem muita gente aqui no carro! Quieta já, pra gente sempre sair assim, mano! Olha o caminhão de latadeira! O caminhão! Boa tarde telespectadores da Space Funk! Hoje, nesse lindo dia ensolarado, venho trazer pra vocês uma triste notícia. Um carro acabou colidindo com cinco jovens dentro e todos foram levados a óbito. O mais interessante é a espanta mala, a única coisa que sobreviveu dentro. Eu deveria ter escutado a minha mãe. Me perdoe, Deus. E o mais estranho foi esse ovo, a única coisa que sobreviveu dentro do carro. Boa tarde.